Olá a todos do canal Hot Notícias de Galera! Vamos aqui da live da Mariana e o seu marido Daniel, né? Vamos pegar os principais trechos dessa live em que ela falou muita coisa que aconteceu no PowerCup. Vamos lá! Direto e reto, já deixa o seu like. Não se esquece, deixa o seu like, ok? Tô aqui esperando, pá! Senti aqui o like e agora vamos à matéria. Na última terça-feira, 30 de julho, o canal do YouTube WebTV Brasileira promoveu uma live com o casal Mariana Felício e Daniel Saulo. Nessa live, foi perguntado ao casal coisas relativas ao que aconteceu no programa e as perguntas foram feitas pelos fãs. Quando perguntado sobre Nicole ter debochado do sofrimento da Mariana por estar longe dos filhos, Mariana disse que alguém aqui fora comentou isso com ela e que só ela sabe quanto em saudade sentiu. que não pode falar da opinião da Nicole sobre isso, porque é um pensamento bela. Quando perguntado se eles achavam que se fossem apenas dois casais para a final, eles teriam ganhado o programa, Mariana e Daniel disseram sim, porque com três casais seria mais complicado para eles ganharem. Mariana foi perguntada se ela achava que Nicole se vitimizava por ficar falando que era excluída na casa. Mariana então respondeu que achava que sim, porque em nenhum momento ela era excluída, que isso era um personagem da Nicole para ficar sempre sendo vista como vítima. Que ela não excluiu a Nicole, pelo contrário, ela procurava sempre se aproximar. Sobre as participações das esposas no programa Dance em Brasil da Xuxa, foi perguntado se houve o comentário pelo fato da Nicole ter tirado foto com fãs. Mariana disse que não percebeu nada, porque ela estava muito empolgada, e que acabou não vendo se a Nicole tirou foto com fã ou não. Mariana disse que tirou fotos com uma maquiadora, que arrumou ela antes do programa. Muita gente comentou na época que seria uma fã, algo assim, então Mariana acabou esclarecendo que não tem nada a ver com fã, ou seja, não obteve informações aqui de fora. Durante toda a entrevista, Mariana e Daniel Saulo receberam muito carinho de todos os fãs, e foram muito bem tratados por Tati Martins, que demonstrou que torceria para o casal. É, isso aí a gente já tinha percebido, né? Sobre os problemas que teve com a Nicole, Mariana e Daniel Saulo, em muitas de suas respostas, demonstraram que não acreditavam nas palavras da Nicole, e que achavam que ela estava o tempo todo dentro de um personagem. Vocês concordam, galera? O que vocês acham, hein? Mariana disse que muitas vezes Nicole falava que gostava muito dela, só que depois ela ficava sabendo por outras pessoas que Nicole falava muito bom dela, por isso ela não conseguia confiar na sua ex-colega de confinamento. É, galera, realmente, se no dia a dia já é complicado, imagina lá dentro que sempre vaza uma informação ou outra, e quando chega aqui fora, então, que você vê tudo, hein? Eita festa, é muita decepção. É uma decepção essa que muitas vezes não vemos no nosso dia a dia por não ter câmera. Essa é a grande realidade. E vocês, o que acharam aí da live da Mariana com o seu marido Daniel Saulo? Esse é o Pós-Power Cup Brasil 2019, aqui no canal Hot Notícias.